Quem me conhece, na política em Guaravira, eu fiz muita amizade. Na política em Alagoa Grande, em Juarez, gosto muito de política. Por isso, eu peço ajuda a todos vocês. Que vejam a situação de um pai de família. Eu mandei o laudo dos meus problemas. Mandei as contas de luz, minha medicação hoje. Tomo medicamento para ansiedade, para depressão, para nervos, para outras coisas. Estou vivendo só por amizade. Vivo porque sei eu fazer amizade. E hoje, mais uma vez, estou necessitando de todos vocês. Um abraço. Que vocês se estabilizem com a minha situação. Estou usando esse canal do meu amigo, a da cerâmica, o seu Ricardo. Meu amigo Matias, que vai intermediar ao meu querido amigo, o professor Rafael, do programa Gemário. Que muito tem feito por Alagoa Grande. Espero que vocês, meus amigos políticos, vejam a minha situação com bons olhos. É um pai de família que não aguenta mais ver faltando as coisas em casa e não poder fazer nada. Porque não tenho condição de trabalho mais. Pedindo a Deus que essa perícia dê certo. Um abraço. Fica todos com Deus. Espero notícia de vocês, cada um dos meus amigos. Ao prefeito Antônio Sobrinha. Ao deputado Júnior Carneiro. A Clem Wilson. Marilene Coutinho. Meu amigo Boda também. Meu grande amigo Boda. Nao de Juarez, tábora. Meu grande amigo Nao.